Nardelli apresenta Forno Elétrico de Embutir 45 litros Sua cozinha muito mais moderna e elegante Olha só este painel com botões retráteis Moderno, não é mesmo? Timer de até 120 minutos Você pode programar uma receita sem se preocupar em passar do tempo O controle de temperatura é automático E olha só, vai de 50 até os 300 graus Excelente para todos os tipos de receitas Olha que dourador Hum, dá até água na boca só de pensar naquela receita gratinada E esse botão aqui, é para acender a iluminação interna? Excelente! Assim dá para ver perfeitamente como está ficando o prato Adorei! Muito moderno e elegante Mas e por dentro? Cabe forma quadrada, cabe forma de pizza A bandeja e a grade são removíveis E veja só que prático Ele é autolimpante A gordura que respinga reage com o revestimento e evapora Simples assim Forno de embutir 45 litros Nardelli Muito mais moderno e elegante Venha conhecer a linha mais querida do Brasil Orgulho de ser um produto brasileiro Nardelli A arte de fazer o seu dia melhor